O Brasil precisa ter um aumento na sua participação de vendas de alimentos no mundo. Como foi dito, nós hoje temos em torno de 6,9, 7% desse mercado e queremos ir a 10%, ou melhor, precisamos ir a 10%. O que o AgroMais vai fazer? O AgroMais é um instrumento de gestão interna do Ministério da Agricultura que visa a desburocratização, que visa criar caminhos para que os produtores da agroindústria acessem o mercado internacional com menos burocracia. O Brasil tem muitas regras antigas que estão nas prateleiras, que estão nos manuais dos nossos fiscais, que usualmente não acontecem mais. Mas em determinado momento, isso pode sair do manual e virar uma multa, virar um processo. Então, o Ministério da Agricultura tem como meta flexibilizar, tirar o dinheiro da ineficiência, colocar na mão da eficiência, fazer com que mais produtores e mais produtos possam ser exportados também. E não só na exportação, no mercado interno também. Então, nós tivemos em torno de 400 demandas desses setores no último ano, em torno de 300 delas nós já resolvemos e agora encaminhamos à Casa Civil o nosso relatório para a mudança do risco A, que tem 65 anos, quando Getúlio Vargas fez. E de lá para cá não se modernizou. Então, o presidente Temer terá a oportunidade de mostrar à sociedade brasileira, ao setor da agricultura, da pecuária, um novo regulamento onde possa fazer com que nós sejamos mais eficientes e menos burocracia no nosso processo. Depois da apresentação do Agro Mais em Brasília, do nível nacional, o Rio Grande do Sul já aderiu, agora São Paulo, dois importantes estados produtores agrícolas. Qual é o plano para o restante do país? Você percebe que quando o governo puxa uma coisa que é saudável para a economia, saudável para a sociedade, imediatamente os estados olham com muita atenção e começam a fazer seus programas. São Paulo agora faz, Rio Grande do Sul já está implantando, Rondônia, Mato Grosso. Nós esperamos que até final desse ano todos os estados brasileiros e aí também as prefeituras devem fazer. Porque à medida que o governo federal flexibiliza alguma norma, ela precisa ser ajustada também nos estados, caso contrário, a flexibilização por parte do governo federal não adiantará nada, porque a norma pode ser mais restritiva aqui no estado de São Paulo ou em outro estado. Então, é importante que todas as secretarias de agricultura estaduais e municipais façam também. Então, nós estamos comemorando, como hoje aqui em São Paulo, com a adesão de São Paulo, com a presença do Michel Temer, nosso presidente, a presença do governador de São Paulo, o Gerardo Alckmin, isso mostra a consistência política desse movimento. Do ponto de vista técnico científico, a Embrapa e outros institutos, como o senhor também citou, e a C, aqui em São Paulo, o Brasil tem uma agricultura moderna e também do ponto de vista comercial por parte dos produtores. A burocracia atrasava a agricultura brasileira? Olha, toda burocracia sempre atrapalha. Ela é necessária para os controles, mas às vezes ela passa do ponto. E eu posso dizer com todo conhecimento e tranquilidade que isso não é um defeito só de governo, só de empresas públicas. Nas empresas privadas, e na minha eu vejo isso, com o passar do tempo, a burocracia vai tomando conta, as pessoas vão se acomodando, vão criando uma nova regra para não decidir e para não ter problemas no futuro. Então, entrar nesse processo e olhar para esse processo nas empresas também é importante. A Embrapa não deixa de ter que fazer isso, já estimulei o presidente Maurício, os diretores, para que eles possam olhar também e que nós possamos ter mais recursos na ponta, na pesquisa, do que no gerenciamento e o controle desses negócios. Acontece que no Brasil hoje nós gastamos mais dinheiro no controle do que efetivamente aplicando na ponta o que interessa. No passado, o que a Embrapa conseguiu foi o inverso, maciçamente investindo na pesquisa e o controle da época que era necessário. Então, eu estimulo sempre as empresas, não só o governo, mas também a iniciativa privada, para que olhe seus processos, tire o que não precisa e deixe com que a economia flua com mais rapidez. É o primeiro passo que o Brasil precisava para duplicar a produção agrícola, como o senhor falou? Sem dúvida nenhuma. Acho que a gente limpando a pauta, reduzindo a burocracia, sem perder o controle, sem perder a qualidade do que nós temos que fazer, é sempre bom dizer isso. Nós não queremos perder a qualidade e não vamos perder a qualidade, não vamos perder o controle. Mas vamos tirar aquilo que não tem mais necessidade nesse momento. E, para finalizar, qual a importância hoje da agricultura brasileira para o esforço do governo federal de recuperação da agricultura? Olha, a agricultura brasileira é responsável hoje por todo o saldo da balança comercial que o Brasil tem. 75 bilhões de dólares vem da agricultura. E a agricultura brasileira, diferente de muitos outros países, que pode-se dizer que é uma dádiva da natureza, onde se plantando tudo dá, aqui não é assim. O cara que chegou aqui com o Pedro Alves Cabral, ele disse que aqui tudo se plantando dá. Mas não é bem assim. Aqui deve-se construir com muita tecnologia, com muita ciência, muito conhecimento, melhorar os nossos solos com fertilizantes, com calcário, tropicalizar a agricultura, trazer sementes que pudessem ser adaptadas ou foi feito um trabalho para adaptar essas sementes. E o Brasil hoje pode comemorar, então, uma agricultura pungente, uma agricultura inserida no processo mundial, uma agricultura de sustentabilidade. O Brasil mantém preservado 61% do seu território da forma original. Ocupamos apenas 8% do território para fazer agricultura. E todos os tipos de agricultura, soja, milho, algodão, cana, florestas plantadas, frutíferas, laranja, tudo o que nós fizemos é em 8% do território. E 19,7% do nosso território é destinado à pecuária. Então, o movimento que nós queremos fazer, e estamos fazendo, é retirar terras da pecuária para usar na agricultura, sem a necessidade de avançar sobre as florestas e as reservas que nós temos hoje. Ombro, tchau! Ombro, tchau!